Salve, salve meus lindos, estamos aqui no Arco do Triunfo na França, em Paris especificamente, para gravarmos aquele famoso conteudinho abrindo caixas de CS, padrão que aqui no canal sempre acontece, só que hoje vamos fazer três vídeos, que vão sair três vídeos aqui diferentes no canal, um abrindo caixas na frente do Arco do Triunfo, outro abrindo caixas na frente da Torre Eiffel e outro abrindo caixas nas pirâmides do Louvre, então se você gostar desse conteúdo já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá, eu vou para frente do Arco do Triunfo agora. E aí galera, estamos aqui no tablet, estou pegando a minha conta lá no PC, estou fazendo um compartilhamento remoto, agora vamos abrir aqui mais ou menos 10 caixinhas, vão ser 10 caixas Revolution, e a internet começou a ficar ruim, mas está dando para ver, está dando para ver, é isso que importa, não veio a luva, está dando uma travadinha, mas dá para entender mais ou menos, né Clã? Segunda, agora foi mais liso, hein? Uma P90, terceira, Meu Deus! Foram quantas? Quatro, né? Foram três, agora é a quarta. Quatro. Quinta caixinha agora, galera fica olhando, eu estou morrendo de vergonha, mas eles não entendem nada que eu estou falando, então que se dane. Quinta? Acho que é a quinta. Quinta. E aí, será que vai vir a luva, Clã? Sexta. Tomara que dê bom, né? Sétima. Não. Oitava. Fica de olho que aqui também não é seguro, 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 seguro 100% não. Nona, nona, né? E para fechar as 10 caixinhas na valve, a última caixa na valve. Não foi. Mas, guys, agora a gente vai no csgo.net tentar fazer um profitezinho, fechou? Lembrando, csgo.net, 40% de bônus se você usar o cupom SORTE. Com o SORTE dá 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal de 55 mil reais, duas alpes fade, cinco facas fade e também os sorteios diários. Vamos lá para o csgo.net naquele jeitão. Ó, Clã, já escolhi a skin que eu vou tentar pegar aqui no csgo.net, vai ser essa Sport Gloves de 350 dólares. Eu já vi aqui, ela vai me custar 172 dólares para tentar pegar ela. Lembrando, se você for depositar no csgo.net, use o cupom SORTE, 40% de bônus no depósito, fechou? Vamos tentar pegar ela então, toma. Fendeus, vai. Opa! Tá lá! Profite no arco do triunfo. Agora vamos ver se a Torre Eiffel e as pirâmides do Louvre lá vão dar Profite também, mas aqui veio, aqui veio. Coisa linda. Hoje mais cedo eu já tinha pego essa talon para vocês também e agora peguei a Sport Gloves Sling Shot, velho. Chama no Profite. E o sorteio mensal do mês de maio serão de duas alpes fade mais cinco facas fade apenas para quem depositar neste mês de maio no csgo.net usando o cupom SORTE. A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito usando o cupom SORTE. Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais. Porra, participe agora mesmo, link na descrição. Então, meus lindos, esse foi o vídeo abrindo caixas na Valve e também fazendo aprimoramento no csgo.net no arco do triunfo, fechou? Agora a gente vai para a Torre Eiffel, vamos pegar a Torre Eiffel à noite e as pirâmides do Louvre talvez a gente não faça hoje. Talvez a gente faça amanhã porque de dia é mais bonito, fechou? Então, se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Assista o próximo vídeo que vai ser tão profite quanto. Eu espero que venha uma luva na Valve. Fé em Deus, pra cima! Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Mano, vamos tentar abrir essa luxúria knife mini naquele jeito e foda-se. De 5 em 5. Não, 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 não. Não é essa daqui que é a boa. Mano, as caixas de Blaze estão com 22% de desconto? Ah, dá mesmo, ó. Ela custava R$3,85, tá? Por R$3,16. Porra, eu vou ficar nessa caixa até eu ganhar essa Blaze. Quanto que ela vale? R$700. Bora, 20% de desconto. Ainda tem 40% do cupom sorte, né? Vem. Veio. Não veio. Veio. Não veio. Veio. Não veio. A chance dela vir é 0.25. Veio. Não veio. Veio. Não veio. Veio. Não veio. Não veio. Eu vou até 2 mil nela. Veio, porra! Vamos! Está lá! Está lá! Vamos pegar ela aqui, ó. E ela não está disponível, não. O que está disponível aqui para nós? Mano, existe um mundo dela vir Blue Jam? Se não vier, eu devolvo e a gente pega outra coisa. Lembrando, quem quiser depositar aqui no SES Cigonet, cupom sorte, 40% de bônus. Naquele jeito. Abrir uma caixinha de Desert Eagle. Saímos bem no lucro até. Com quantos dólares a gente estava antes? A gente gastou papo de 300 dólares e ganhou 700 e lá vai pedrada, pô. Toma, vai vir mais uma à toa. Ai! Ai! Tchau! 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 Tchau!